A Câmara dos Deputados aprovou à tarde a cassação da agora ex-deputada federal Flor Delis por quebra de decoro parlamentar. Foram 437 votos a favor, 7 contra e 12 abstenções. Ela também ficará inelegível por determinação da lei da ficha limpa. Flor Delis é acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019. Ela é atualmente ré por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.